Como é? Você tem que sair do Tigre. O que é? A ver, é muito preparado. Aqui lá. Não vale por nada. Estou aqui por nós. Olá. Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Que tal? Aqui também... Terei um companheiro para trabalhar. Terei. 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 Falcãozinho. Alemão. Valeu, tipele. Téus... Como é? Não sei se inscrever com o nome. Teste... 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 Como é? Como é esse? Como é esse nome? Como é? Como é que isso... E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Você tem que fazer como você quiser. Ah, ok. Olha aí! Olha aí! Olha aí! Muito bem! Muito obrigado! E aí, o que é isso? Por placas! Por placas! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau! Eu acho que pode estar aí, no momento. Eu não gosto, não gosto! Para o que você está tonto! Para o cabo! Vamos! 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 Parece um político! Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Obrigado.